Música Levantamento, bola pra dentro da área, passa por todo mundo, vai sobrar Rai, vamos! GOOOOOOOL! Do Ceará! Rai, Ramos, número 2, abrindo o placar no Castelão, Rai, Ramos... É bom demais, é bom demais! Rapaz, que vitória! Fala, Gandaia, fala, Bruno, fala, Davi... Rapaz, bicho, que vitória, hein, de ontem! Alô, Gandalf Negra! Rapaz, ganhar é bom demais, né? Ganhar é bom demais e ganhar clássico melhor ainda, né? Tu é doido, rapaz! E aí, Bruno, as considerações aí pelo jogo de ontem, que vitória, que dedicação, que empenho, macho, de toda a equipe! Pera aí... Ei, tá dando aqui... Bom dia, deixa eu ver o negócio, tá dando um erro de gravação aqui... Não, Bruno, pode falar, tá tudo ok... Tá tudo ok, Bruno... A gente tá tendo problemas... Tá? Então, bora lá, o que aqui apareceu pra mim? Erro de gravação, tô na transmissão... Vai, mano, não tem transmissão no livro, não... E aí, rapaz? E aí, Gandalf? Rapaz, a... Alegria, né? Ficou desnorteado igual o Fortaleza... O Bruno ficou igual o João Ricardo aí agora, galera... Vai chamar tudo de João Ricardo, viu, Bruno? Rapaz, apareceu aqui erro de gravação, eu não sei... Né... Passa por cima... Rapaz, é uma maravilha, né? É, alegria... Alegria, pode falar... Chuta pro gol e sai pro abraço... Rapaz, que vitória, que vitória, que vitória sensacional... Que determinação dos jogadores ontem... Gostei mais da fibra, da raça, da gana e outra... Não levamos gol! Verdade, verdade... Bem lembrado, viu, Bruno? Bem lembrado... Cara, assim... Vamos rodar aqui os melhores momentos... Que a gente vai falando, né, Davi? E Bruno... Cara, assim... Eu tenho... Praticamente aí duas figuras... Né... A se falar muito... Da partida de ontem... Da partida de ontem... Porra, não é que não... Foi mal... Foi mal... Foi mal, galera... Eu tenho dois pontos... As... Dois jogadores a se destacar, né? Da partida de ontem... E pra mim... Os caras... Os caras se sobressairam, né? Aí a gente vê... Aí a nossa torcida, né? Nossa torcida... Embora em menor número, né? Davi Bruno... Mas a gente acabou que... Acabou que... Sabe fazer a festa, né? Correspondendo, né? Na garganta... No gogol, como diz aqui... É... No gogol... Nosso... Nosso mosaico é de... É de... É de vozes e pessoas, né? Não tem papel, não, mas é na... É o mosaico... Mosaico... Na verdade, que empurra o time realmente, né? Não é só... Aparência, né? É... Exatamente... E assim, cara... É... No... Eu até analiso... Faço análise, Davi... Não sei se vocês vão concordar... Assim... A gente não fez uma partida que fomos superiores... Eu acho que, tipo assim... O Rosão não foi nem superior... Não foi aquela partida que teve um domínio... Né? 100% do Ceará... O Ceará começou até com aquele... Um ímpeto menor do que aquele jogo passado, né? Daquele 3x3, daquele empate... Mas, cara, assim... O que... O diferencial nosso foi a raça... Eu acho que... Foi a raça... A entrega dos jogadores da gente que... Fez o grande diferencial, né? Isso... Essa cabeçada aí na trave... É... É como tu colocou... Acho que o Ceará não começou naquela, assim... Alta rotação, né? Mas eu acho que isso também é meio que dedo do Mancini... No sentido de tentar trazer um time mais equilibrado... Né? Que pudesse suportar o jogo todo... Já que vinha sofrendo... Dessa parte física... De, às vezes, começar com muita intensidade... E depois baixar demais essa intensidade, né? Então, acho que o Ceará foi no foco do primeiro tempo... Para tentar equilibrar mesmo ali a partida... De alguma maneira... Acho que durante o primeiro tempo o time ainda... É... É... Não correu muito... O rival foi superior... Eu... 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 É... Tirando esses... Esses primeiros momentos aí... Que teve a... A cochilada da defesa, né? Em dois momentos em que eles subiram aí... Na bola aérea sem nenhuma marcação... Mas depois desses vacilos iniciais... Eu acho que o Ceará foi se encontrando e foi conseguindo levar o jogo... Né? Me parece que o objetivo do primeiro jogo era realmente... Do primeiro tempo era não tomar gol... E no segundo tempo consegui tentar ir com mais ímpeto, né? Mas eu diria que o rival foi superior... Mas assim... Teve aquele falso domínio, assim... Cozinhava... Não, não foi... O ataque... Mas não... Não teve aquela... Aquela quantidade de chances perdidas e tal... Acho que foi relativamente controlado, né? Cara... Um dos destaques que eu venho a destacar... A superioridade do rival que a gente pode considerar... Viu? Pode falar, Bruno. Até só... Comando aí o que o David disse... E é o que você falou... Essa superioridade... Não digo nem questão em relação ao jogo em si... Mas é pelo entrosamento... O time já tem... Pelo treinador... Que conhece o elenco... Pela característica do time... Com aquele jogo mais propositivo... Com aquele volume maior... No ataque... Mas o Ceará se portou muito bem... Apesar do... A defesa foi se encontrando... E o time... Conseguiu... Apesar de suas limitações... Leve... Dá uma... Tem uma consistência... Tem uma consistência defensiva... Tem um meio campo que conseguia ganhar a bola... E diferente do clássico passado... A gente conseguia ganhar as segundas bolas... Que a gente só perdia... Não à toa a gente sofreu a virada no jogo anterior... Dessa vez não... A gente conseguia ganhar os rebotes... E muitas vezes até o rebote ofensivo... Entendeu? E no campo de defesa... A gente conseguia... E os duelos também... Os duelos assim... De disputa de bola... Pé de ferro ali... Normalmente o Ceará estava ganhando esses duelos... Quase todos... Richard... São Lourenço... Cara assim... Chegou uma hora no jogo... Davi... Que eu cheguei até a comentar... Dizendo assim... Que a gente não estava ganhando muito... Aquelas disputas... Daquela bola com o Barceló... Eu acho que o Barceló... Tipo assim... Aquela bola vinha aérea... Ele não estava conseguindo... Vencer... Segurar aquela bola... Nem segurar e nem dar as casquinhas para os pontas... Que eu acho que talvez... Seria uma das estratégias... Exatamente... Saulo quando entrou... Já melhorou... Essa função... Digamos assim... Conseguiu segurar um pouco mais... Melhorou... E o que vale a se ressaltar também... As mexidas do Mancini... Dessa vez... Cara... Todas funcionaram... Todas as mexidas do Mancini... Funcionaram... Castro entrou muito bem... Saulo entrou bem... Né... Mugni... Nem se fala... Para mim... Um dos grandes destaques da partida também... Lucas Mugni... É um cara que tem uma bola parada muito forte... Muito boa... Pode ser uma arma para a gente aí... Nessa Série B... O cara bate muito bem na bola... E cara... A raça dele... O espírito dele... A raça dele... A raça argentina... O cara é bonito de servir... O cara... De um carrinho... Brigando dentro de campo... Sabe... Aquilo ali... Cara... Contagia até o companheiro... Quem está do lado ali dele... Né... Eu acho que... Mugni... Já... Eu acho que... Se não for questão física aí... A gente já vem pedindo aí... Até mesmo o Jander... Pode não ter... Isso... O... E... Até mesmo o Jander... Pode não ter sido... Mais uma vez... Tão produtivo... Mas ele entrou com a vontade... Mas ele entrou com a vontade... Uma verdade... Uma determinação... E... 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 Taticamente... O campo defensivo... Ele conseguia antecipar jogadas... E... E... Bastante útil defensivamente... Naquele momento do jogo... Até o Jander... Conseguiu ser produtivo... Não na característica dele... Que é ofensiva... Mas... Ele ajudou ali na marcação... Na... Ajudou justamente na marcação ali... Naquele lado direito ali... Do Rai Ramos... Acho que ele deu... Deu uma dobrada ali... Talvez nem focou tanto em atacar... Focou mais em dobrar ali a marcação... Isso... E... E ele ajudou... O rival estava jogando... O rival estava jogando muito pelas pontas... Nesse momento... Tentando jogar pelas pontas... Que é o lado do Moisés... Que é o lado do Moisés... Inclusive... É... No primeiro tempo... Cara... A gente teve umas... Passagens ali... Pelas costas do nosso lateral... Do Rai Ramos... Cara que... Preocupante... Assim... É um ponto que... Pode se trabalhar... Não é Davi? Eu acho que... Tem que se trabalhar... Essa... Essa culpa é toda do Rai Ramos... Procurar... Procurar... Ele está apoiando muito... Eu acho que... E o Pulga não tem essa recomposição tão boa... E eu acho que nem é para ser função do Pulga mesmo... Talvez seja uma... Alguma... Alguma movimentação aí de volante... Se mesmo... Que possam cobrir... Quando o Rai Ramos avançar... O Pulga poderia fazer essas... Veias... De... De... Defensor... Caso o time esteja ganhando... Próximo no final da partida... Ser aquele cara para dar um combate... Naquele momento de necessidade do jogo... Mas... No... No ponto geral... A gente percebe que ele... Não tem nenhum... Cacuete... De... De... De marcador... Como diz o... Ali... E vai meio estabanado na defesa... Tem que contar os riscos que ele levou... Isso... Que ele... Ele tomou... Ele levou muito risco... De tomar cartão amarelo... Ontem... E... E lembrando que ele está... Pinturado... Para o... No primeiro jogo da final do Cearense... Então a gente tem que ter muito cuidado... Nesse aspecto aí... É... Eu acho... Assim... Cara assim... É... Tocando na mesma tecla... Eu acho que foi uma vitória de um conjunto... Você vê aí... Os próprios lances... Estão mostrando... Todo mundo do Ceará... Brigando... Aquele meio de campo ali... David Ricardo... Entrou muito bem... David Ricardo... Entrou muito bem... O Ceará passou... Uma parte ali... Do final do jogo... Com três zagueiros... David Ricardo... Matheus Felipe... Ramon Menezes... Eu acho que deu um cinturão bom ali também... Tranquilizou um pouco ali a defesa... E cara... Que defesa do Richard... Né cara... Esse lance aí... Meu amigo... Isso aí é... Foi comemorado como um gol cara... Foi comemorado... A gente comemorou como um gol esse lance do Richard... Foi... A gente ganhou esse jogo 2x0... Nós ganhamos de 2x0... Que defesa cara... Do Richard... Eu vi gol nessa bola... Rapaz... Essa bola... É... Pelo lance... Pelo lance... Quem... Depois a gente na expectativa... Lembrou muito daquela defesa do Everson contra o Macaé... Que a gente achava que ele não ia chegar na bola e... E chegou... Cara... Mas foi uma defesaça viu... Richard... Era dúvida para a partida né... Era dúvida para a partida... Mas fez um partidaço... 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 Veja... Olha só... Tá louco velho... Tá doido... Cara bastante... Tu é doido... Defesaça... 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 Assim foi para sei lá... O chave de ouro né... Sei lá... Com chave de ouro aí ó... A nossa vitória... E a gente percebe... E detalhe... A gente teve muito... E o Fortaleza... O Fortaleza deu uma... Dá umas apeladas viu... No... Depois que estava um a zero... Porque a gente teve muita oportunidade... De sair... Eu achei o time... Muito com o médico... Na capacidade do Saulo Mineiro... Ter velocidade... E abrir espaço... Eu... Eu... Achei também... Davi... Não sei se vocês vão concordar... O time muito maduro... Sabe... O time do Ceará... Os caras... É... Cadenciando o jogo... Na hora que tinha que cadenciar... Né... Segurando a bola ali... Pra... Já... Deixar o tempo passar um pouquinho... Né... Aquela artimanha... Pra... Segurar o resultado... Justamente... O que não tinha conseguido fazer... No primeiro clássico... Estava forçando... Em outros jogos... Não só no clássico... Isso... Exatamente... Isso... Exatamente... O time... O time meio abafado... Né... O time não... O time mostrou... A maturidade tremenda... No final da partida... Tremenda... Gigantesca... E... Essa vitória... Né... Nesses três pontos... Nos coloca... Novamente... Assim... Na briga forte... Da competição... O mais importante... Também é isso... Porque esse caso... E aumenta a confiança... Aumenta a confiança... Aí... Pro... Restante... Exatamente... Como... Até... Para próprias... Finais do estadual... Pode gerar uma confiança... E uma... Motivação a mais... De como jogar esses jogos... Cara... Assim... É um... São vários fatores... Vários aspectos... Que essa vitória... Traz... Para o nosso elenco... Né... Assim... Uma vitória... Sobre o clássico... Sobre o nosso maior rival... Uma... Entramos na briga... Da competição... Uma competição... Que a gente vinha recebendo... Muitas críticas... Pelo fato do Ceará... Ser o atual campeão... Tricampeão do Nordeste... E... Estava em vice... Na vice-lanterna do grupo... Né... E a gente volta... Na briga... O Ceará está aí... Hoje... Em quarto colocado... Está no grupo de classificação... Está no G4... E... E o moral... Né... Para a equipe... Cara... Essa vitória foi... Sensacional... Eu digo sensacional... Parmênio... Só voltando aí... Um pouco... Eu digo uma coisa... Eu acrescento uma coisa... Parmênio... E como é importante... O Ceará ter conseguido... Conquistar... Conseguido conquistar... Essa condição... De respeito... Na Copa do Nordeste... Porque o resultado de ontem... Não teme só... Ao rival de ontem não... Causa temor no Bahia... Causa temor no esporte... Causa temor no vitória... Que muitos consideravam... Já o Ceará... Um virtual eliminado... E o poder... E o Ceará hoje... É o time que de 2013 para cá... Chegou em cinco finais... Conseguiu três títulos... E isso... Por conseguinte... Causa incômodo... Nesses principais adversários... Isso aí... Só lembrando... Que a rodada... Se completa hoje... Com 13... E Botafogo... Às 19 horas... E Itabaiana... E Maranhão... Não é isso? Então... Pode ser que... A gente tenha alguma alteração... Na nossa posição... Mas cara... Tamo na briga... Entramos forte na briga... Né Davi? Verdade... Parminha... E assim... Só voltando um pouco... Aos destaques... Do que tu... Falou dos jogadores... Além do... Do... Do Mugni... Que você colocou... É... O Lourenço... Enquanto esteve em campo... Mostrou também... Que... Tem... Essa... Em termos de contratação... Eu diria que está sendo... Um das melhores... Um das melhores contratações... Assim... Para quem acompanhou a Série B melhor no passado... Já sabia que seria uma peça importante... Mas ele está até me surpreendendo... Mais do que eu esperava... Assim... Um cara assim... Que domina o meio de campo... Ele domina o meio de campo... Ele joga com tranquilidade... Tem classe... Quando precisa segurar a bola... Consegue segurar... Protege bem a bola... Quando precisa passar... Passa também... Se mostra... A frente do ataque... Talvez... Faltou só um pouco mais... Um capricho ali... Nos últimos passes ali... Ou se apresentar mais... Como um homem surpresa... Mas é um jogador... Que vem dominando... O meio de campo... Não tem como ser reserva... Ao mesmo tempo que... Como tu colocou... O Mugni também... Quando entrou... Com... Tem esse espírito... De chamar o jogo para si... De fazer a bola girar... E sempre passar por ele... E essa coisa da bola parada... Acabou que... Foi decisivo... A forma como ele conseguiu... Bater o escanteio... De uma forma mais perigosa... Já tinha batido... Outros escanteios perigosos... Ali... Quando ele entrou... Então... Acho que é... É um jogador também... Que tem que ser analisado... Se... Se não é para ser um titular... Também... Não tem que dar um jeito... De talvez jogar... O Mugni e Lourenço juntos... E outro jogador... Que eu achei que jogou... Muita bola ontem... Foi o Matheus Bahia... Assim... Nessa coisa da entrega... Da raça... De conseguir... Chegar junto... Não... Não deu moleza ali... Do lado dele... Tanto que as maiores falhas... Foram para o lado do Rai Ramos... Um a um dele... Foi muito bom ontem... Do Matheus Bahia... Um contra um dele... Outro foi excelente... Um contra um dele... Outro foi excelente... E assim... Com relação ao meu campo... Davi... Eu já vejo... Eu já vejo... É... Muitos alvinegros falando... Se for o caso até... Um 4-4-2 para o Ceará... Sabe... Porque assim... É... É uma dor de cabeça boa para o Mancini... Na verdade... Né... Ele tem Mugni... Ele tem... Lourenço... Ele tem Richard... Richard... Voltando a ser aquele Richard... Nosso... Né... Vale... Vale lembrar isso também... Vem jogando muito... Né... Vem jogando muito... E Castilho também... Castilho... Sempre mantém aquela regularidade... Então assim... É uma dor de cabeça boa... Para o Mancini... É uma dor de cabeça boa... Para o Mancini... Né... E Recalde... Recalde a gente espera... Que Recalde ainda... Venha... Venha para... Para ser titular... Né... Desse time... Ser aquele 10 nosso... Que a gente espera dele... Né... Então assim... Tem muitas peças boas... Aí no meio campo... Para o Mancini... Trocar aquelas peças... Mudar um esquema de jogo... Em determinadas partidas... Entendeu... Eu acho que... A gente está bem servido... No meio campo... A gente está bem servido... O que ainda está preocupando um pouco... É essa parte física... Das lesões... Né... Assim... Dois jogadores saíram... Saíram lesionados... Ainda no primeiro tempo... Lívia... Os jogadores estão estourando... Em a parte física... No começo de temporada... Assim... Me preocupa... Assim... Saber como é que está... Esse preparo... Né... Então assim... Por um lado... Tem essa questão da concorrência... Mas tem essas lesões... Que vai fazer essa galera toda jogar... Inclusive... Davi... Ontem... Na hora das substituições... Eu... Eu... Eu até tinha sugerido... A questão da entrada do Bruninho... Né... Aqueles colegas do lado... Não... O cara... O Bruninho já vem um tempo sem jogar... E tal... E tal... E tipo... Já traria para esse sistema do 4-4-2... Entendeu... Não deixaria só dois na frente ali... Só Saulo e Pulga... Não entraria com o Jantos... E botaria Bruninho ali... Para fechar o meio campo... Teria sido uma opção também... Que eu acho que Bruninho... Quando começar a jogar... Também vai pedir passagem... Assim como esses jogadores estão se destacando... Bruninho fez uma excelente Série B... Vai ser mais uma de cabeça boa para a Mancinha... Eu acho que foi bom... O espírito da equipe aí... Vamos ver um pouco aqui... O que o Mancinho falou... Após a partida... Eu não vi aí o professor... Boa noite para o professor Mancinho... Boa noite a todos... Vamos lá... Vamos iniciar as perguntas... Pelo repórter Eduardo Rovaldo... Futebolista... Mancini... Parabéns pela vitória... Queria que você falasse sobre... A moral que dá uma vitória dessas... Por ser um clássico... E também sobre o Copa do Nordeste... O Ceará de volta ao G4... Uma vitória justa... Merecido... O jogo é sempre um jogo muito difícil... Um clássico... Você tem que estar muito atento aos detalhes... Aquilo que pode... De certa forma... Influenciar... Definitivamente... Ou decisivamente... No jogo... E o Ceará... Desde o começo do jogo... A não ser ali... Dez minutos iniciais... Onde a gente permitiu... Algumas oportunidades... Boas... Da equipe do Fortaleza... Mas aí a gente melhorou no jogo... Fiz um bom primeiro tempo... E no segundo tempo... O jogo foi bem equilibrado... A partir do momento em que nós... Fizemos o gol... Obviamente que... O Fortaleza se lançou mais ao ataque... Mas a gente teve algumas... Boas oportunidades até para ampliar... Assim como eles tiveram também... Eu acho que foi um jogo bem igual... Mas é óbvio que nós temos que valorizar muito essa vitória... Porque nos dá a possibilidade de voltar ao G4... De dar moral... Eu dizia antes que nós temos um time ainda em formação... Ainda em construção... E jogamos contra uma equipe que tem já há um tempo... Uma longevidade muito maior... E isso repercute muito emocionalmente... Dentro da partida... Então hoje a gente... Além de ter vencido... De ter voltado ao G4... De ter recuperado essa confiança... Essa convicção... Também é importante... Porque te dá uma... Uma bagagem emocional... Para uma equipe que daqui a pouco... Vai estar disputando outros jogos... Contra esse mesmo adversário nas finais... Mancini... Boa noite... Boa noite... Parabéns pela vitória... Obrigado... Sou o Horácio Neto do Jornal O Povo... Da Rádio Povo CBN... E Mancini... Esse foi um jogo que ele apresentou muita adversidade... Só do contexto dele... O Ceará precisava vencer... O Clássico Rei... Para poder se manter... Com possibilidade de classificação na Copa do Nordeste... Porém ao decorrer do confronto... Apareceu mais algumas... O Castilho cobrou uma falta... Sentiu e acabou saindo lesionado... O Alonso também no início saiu lesionado... E no segundo tempo... Você só tendo mais uma possibilidade de parada... Teve que efetuar três trocas... Torcendo para que nada acontecesse até o final... A minha pergunta fica em questão... Como foi a sua estratégia... Em relação a essas adversidades que apareceram... O que é que você pensou... O que é que você conseguiu ali... Com a sua comissão técnica... Planejar... E até de certa forma... Resolver, solucionar... Já que veio a vitória... Com essas adversidades que apareceram... Hoje foi difícil... Porque a nossa estratégia... Ela acabou indo embora... A partir do momento em que eu tenho que fazer a segunda substituição... Ainda dentro do primeiro tempo... Eu até falo com o Castilho... Que fosse o segundo a sair... Para que ele levasse até o intervalo... Porque aí a gente teria tempo até para pensar melhor... E ali você tem que tomar uma decisão rápida... O Mugni é um atleta que já vinha jogando... Assim como o Facundo... Então, em termos de troca... Não foi nada assustador... Opa... 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 eu acho que aí já deu para a gente perceber a leitura do Mancim, né, Davi? A questão das substituições, né? Ele falou até da dificuldade dele para poder, tipo assim, são substituições que não foram por contusão, né? Forçadas, digamos assim, né? E ele acabou substituindo as peças que entraram renderam até mais do que os próprios que estavam em campo, se duvidaram, né? Eu achei também, porque assim, o Castro entrou bem e ele cumpriu melhor a função tática do que vinha fazendo o Aylan que o Aylan acho que não tem essa recomposição tão boa assim, ele é mais de frente mesmo, e o Facundo Castro faz bem essa recomposição, acho que ajudou bastante. E o Mugni também entrou com aquele espírito mesmo ali do argentino, guerreiro que não que o Castilho estivesse jogando mal, mas eu acho que o Mugni chamou mais a responsabilidade assim, pelo que a gente pôde perceber, assim até as bolas paradas melhoraram mas que o Castilho também seja um bom tenha essa bola parada também boa mas os escanteios cobrados pelo Mugni me pareceram mais perigosos, assim ele tinha bola parada de bola na área parece que ele tem uma qualidade a mais em relação ao Castilho nessa parte também é isso aí Bruno, tem alguma coisa a pontuar, Bruno sobre essas substituições a coletiva do Massini acho que não tá com um delayzinho aí na nossa escuta eu acho tá então beleza beleza, entendido Bruno é a gente vai galera só lembrando só lembrando da nossa a gente vai finalizando por aqui, né o nosso pós-jogo muito bacana bater esse papo a gente vem trazer aqui um pouco do nosso comentário da nossa leitura de jogo né, Davi das nossas análises aqui pra toda a Gandaya Alvinegra a forma como a gente tá enxergando o time do Ceará a forma como a gente tá enxergando a evolução do time vale salientar isso também né a gente aqui do canal Lugandaia a gente tinha questionado tinha colocado essa semana de decisão né a gente tinha colocado essa semana de decisão pra questão do Massini naquele jogo eu ainda me lembro naquele jogo contra o ABC que começou a surgir um grito fora do Massini da arquibancada até a gente trouxe aqui e hoje a gente vê que o time tá evoluindo né, Davi o time tá evoluindo o Massini verdade tá ganhando a cara do Massini aí, né tá ganhando a cara do Massini que assim eu lembro do time do time do Massini ser normalmente esses times de uma pegada maior transição rápida tentativa de roubada de bola ali no campo do adversário pra já tá mais perto do ataque tá mostrando a cara dele assim dentro eu até comentei outras vezes naquela época quando se comentou que eu não achava uma boa porque qualquer possibilidade de mandar o Massini embora porque é ele que formou o elenco e ele que tem meio que tá mostrando que tem um elenco na mão né assim e não o Ceará não tem assim pensando em série B não se tem muitas boas opções atualmente de mercado e até por essa questão financeira ainda tem isso também né que o Ceará tá passando com dificuldade financeira maior não tem essa essa bala pra pensar em treinadores de patamar superior que eu acho que o Massini é uma prateleira alta aí até pra uma série B né assim ótimos trabalhos já teve acesso enfim né então eu acho que e o time e o time tá tomando é é dar confiança pro treinador dar confiança pro treinador e o time só complementando tá na mão dele e o time tá e o time tá e o time tá tá pegando o molde dele né Davi o time tá pegando o molde dele pra poder pra poder ficar ajustado e a gente vai brigar forte muito forte aí nessas decisões a gente queria só trazer essa pauta né sobre isso sobre o Massini porque foi um tema que a gente abordou aqui no nosso canal né programas anteriores aí o pessoal perceber a gente abordou quanto a essa semana decisiva e próximo adversário lá em Capina Grande canal Alô Gandaya tá tentando se articular pra fazer presente lá na Paraíba daí vamos ver aqui vamos tentar aqui juntar aqui quebrar os porquinhos vamos tentar aqui juntar aqui pra ver se o canal Alô Gandaya se faz presente lá em Capina Grande na Paraíba será a nossa primeira cobertura fora né vamos ver se vai dar certo aí inclusive pessoal aqui é o nosso Pix quem tiver gostando do nosso conteúdo puder ajudar a gente a gente a continuar o nosso trabalho dá essa força aí pra gente se inscreve no canal curte e compartilhe se alguma empresa também tiver interesse em patrocinar a gente é um canal que a gente tá no início mas já tem um crescimento bastante elevado de inscritos já tá perto dos mil inscritos né é um primeiro passo aí pra gente mas se alguma empresa tiver interesse também chama a gente aí no direct fala aí com o Parmênio manda manda e-mail aí também pra gente que tem os dados do nosso canal do YouTube e a gente vai conversar sobre essas parcerias na hora é isso aí e pessoal mais tarde a live com o nosso Lampião nosso grande Lampião torcedor símbolo aí do Vozão tava ontem lá no estádio marcando presença vai falar um pouco aí da sua história da sua trajetória né de como é de como surgiu o Lampião de como essa esse 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 personagem esse torcedor símbolo né quais foram as maiores emoções do Lampião ele vai contar muita gente muita coisa aqui pra gente mais tarde a gente queria passar aqui pra fazer esse comentário né a abordagem do analítica do canal Alô Gandaya sobre o clássico de ontem e é isso aí pessoal até mais até mais Davi até mais Bruno mais tarde tamo junto aí na live com o Lampião até mais tarde bora pra cima Gandaya bora pra cima Gandaya sim bora o Vozão tamo junto tchau tchau